Aplausos Hoje é um dia muito especial, a nível internacional, se conmemora o Dia da Mujer, mas eu acho que isso é algo que se deve, e se faz realmente, em muitos casos, a conmemorar que a mulher existe. Hoje temos precisamente uma senhora com nós, uma senhora hermosa, uma senhora que é uma boa amiga e que conhecemos através do cinema, há muito tempo que sabemos quem é, famosa desde um tempo, em quanto a que não por idade, é porque é sem idade, é uma senhora que foi e que segue sendo uma mulher agradável, e é Maria Eugenia Llamas. Aplausos 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 Você iniciou sua carreira muito pequena, mas foi através de um concurso. Assim é, agora se chamaria casting, mas na época, os irmãos Rodrigues, a través da Estação XCQ, promoviram um concurso para encontrar uma menina que fiz a da película dos três huastecos. E este ano estou cumplindo 60 anos de ter ganado o primeiro lugar de esse concurso. E foi um personagem que quedou, em sua primeira apresentação, que você deixou no coração de todo mundo. Pois já, e me deixou marcada para toda a vida, não? Porque depois disso fiz mais películas, tenho um Ariel por uma película que se chama Los Hijos de la Calle, que essa nunca ninguém a visto, mas os três huastecos a passam a cada rato e toda a gente me segue dizendo, você é a que jogava com as arañas e você era a que jogava com a chabela. Ou seja, é uma película que, de veras, é impressionante a quantidade de gente que a ve e a segue vendo e lhe gosta, não? Bom, mas não nada mais te detuiste aí. Seguiste adelante, nos estás platicando que fizeste mais películas. Sim, pois fiz, com Pedro Infante fiz três películas, Os três huastecos, Dicen que Soy Mujeriego e El Seminarista, mas depois fiz outras com Evita Muñoz, Chachita, como Las dos Urfanitas, Os Hijos de la Calle, Una Calle entre tu e eu, La Venganza del Circo. Hablando de circo, também trabalhei no circo, por aí temos umas fotografias de niña e de adulta, trabalhei no circo, no circo Ataide e no circo Unión. E que fazia aí, Mari? Bom, no circo Ataide, primeiro com uns french poodles, com uns perritos amestrados e eu saia de domadora. E no circo Unión me montaron um número com uns elefantes. Então, desde acostarme em meio da pista e que o elefante passasse assim, pisando pouco a pouco e me cruzasse, até depois subirme arriba de um leão e o leão arriba do elefante. Por aí estão as fotos para que não digam que é mentira. Assim que, de fato, teatro, cine, televisão, radio, cabaret e... Hago mole nos domingos. E cabaret, que é assim? Pois diz que cantaba e diz que bailaba, fíjate. Lo que pasa é que sou muito osada e muito atrevida, então... Eres uma mulher muito inquieta e, bom, sabemos através de suas presentações, em outra de as gamas que não nos contaram, que é como cuentera. Aí te vai, porque nesta estou cumplindo este ano 20 anos. Fíjate, que rápido. Então, cumplo por um lado 60 anos de haver ganado o concurso para ser os tres huastecos, que é o marco no início da minha carreira, e cumplo 20 anos de contar cuentos. Então, vou celebrar este ano e o que vem, meus 80 anos. Me vejo de menos, verdade? Como de 75 anos. E como cuentera, as tendo já uma projeção a nível internacional. Fíjate que, bom, isso é algo que vivimos juntas e compartilhamos, e que tu, não sei se o sepas, mas eu acho que é momento de dizer e publicamente, quando eu comecei a escrever, muito jovem, quando tinha uns 12 ou 13 anos, e um dia, escrevia cuentos, escrevia poemas e canções, e já sabe, quando um começa assim, o primeiro amor, e então pensamento. E um dia, meu quaderno caiu em mãos de minha irmã, três anos e meio maior que eu, e me disse que era uma cursileria, que que bárbara, que isso não servia para nada, que que mugrero. E eu me juré a mim mesma que nunca volveria a ensinarle a nadie o que escrevia, em vez de ir com quem sabia e que me ajudara a pulir, o que é o que eu recomendo a gente que escreve. Então, deixei de escrever, não, deixei de ensinarle as coisas que escrevia a nadie. E tu não o sabes, mas tu a mim me devolviste uma grande confiança com um conto que eu llevei a um tair. Quando estávamos fazendo o tair com o maestro Garzón, e nos pediam que leváramos contos, então buscábamos material, e eu escrevi um conto e o llevei ao tair, e o maestro dizia que tínhamos que dizer o autor de quem era e em que livro havíamos encontrado. E então, esse livro, esse conto de quem é, e eu com voz que apenas se me ouvia, dizia, tio, de quem é, tio, e a Mirna le gostou, e o contou esplêndidamente, até o gravamos, te acuerdas? E então, disse eu, se gostou da maestra Mirna Coré, então, sim, sim, que emoção. E às vezes, um não se dá conta que todos temos baixas e altas de autoestima, e todos temos inseguridades. E eu sempre digo aos jovens, quando vou à universidade, quando ven assim alguém como eu, que tenho tantos anos de carreira, não, pois você, já que, qualquer coisa que faça, não, me muero do susto. Cinco minutos antes de sair de cena, estou dizendo, mas que necessidade tinha, mas porque aceitou este papel, mas porque, eu poderia estar em casa, lendo, lendo música, porque... E no momento que se abre o telão, a magia do teatro, se lhe olvida a uno todo, os dolores, os achaques, absolutamente todo. E um é capaz de todo por o aplauso do público, assim, esse é o alimento. Bom, Maru, estás com os cuenteros, mas 20 anos. 20 anos já. Tres vezes he ido a España contar contos, fíjate, Argentina, bueno, aos festivais a Venezuela e a Colombia, mas por minha conta, he ido a Argentina, a Los Ángeles, a Chicago, e he recorrido toda a República. Que bem, e ademais com muito êxito, já é bastante reconocida, não somente por seus inícios, mas agora, como cuentera, igual de exitosa. Pois eu digo que, como os políticos, vivo do cuento. Muito bem. Bom, mas, mas, já, já caiu. Já caiu o 20 anos. Bom, como promotora cultural, é outra de suas habilidades. Outra de suas facetas. Não podes estar tranquila, eu creio, com essa personalidade, tão radiante, e tão... Graças. ...lhe de energia. De ganas de fazer coisas, verdade? Mas, vamos a ir a uma pausa e vamos para que nos conte. Claro que sim. Estávamos platicando, e vais a iniciar, a contarnos como promotora cultural. Mira, lo de la promoción cultural, eu creo que sou uma promotora nata, porque, aun tenendo postos oficiales ou não teniêndolos, uma das coisas que mais me emociona são as que não se han feito. Essas são as que mais adrenalina me producen. Então, quando sei de alguém que tem uma exposição em México ou em España, e eu tenho a maneira de contactá-lo com alguém aqui para que se conozcan, ou de um cantante, ou de uma bailarina, me passo a vida fazendo isso. Porque me emociona muito quando eu veo algo que eu acho que vale a pena pôr-lo ao alcance de mais pessoas. Então, eu tive a sorte de ter trabalhado oficialmente como diretora de cultura em Guadalupe, como diretora de cultura em Monterrey, como jefa do departamento de cultura em Eliste durante seis anos. E foram experiências muito enriquecedoras, porque eu acho que um aprende mais das coisas que promove. Então, eu sempre digo que um sempre tem que estar aprendendo coisas. todos os dias, eu vou estar aprendendo até o dia em que me mora, porque esse dia quando me este morindo, como não sei como é morir, eu vou ter que estar aprendendo como é isso de a morte, verdade? Mas, ou seja que não este eu aí o dia que me toque. Que tenha ido de viaje, verdade? Maru, por o lado de tua carreira actoral, já na actividade de actriz em um escenario, tens também uma larga carreira. Bom, pois, mira, em teatro, minha primeira incursão em teatro foi, ui, há muitos anos, tendria eu uns cinco, seis anos, em uma série de cuentos infantis que se apresentavam em México, onde Lorenzo de Rodas era o príncipe, Magda Donato era a bruja, Eduardo Alcaraz era o ogro, e eu fazia Pulgarcito, e fazíamos, era uma série de cuentos adaptados por Magda Donato que nos estivemos apresentando, pois, não sei, como seis ou sete meses todos os fins de semana com gran éxito, porque Pulgarcito, que era eu, me ponía as botas de sete leguas e com um chaleco, um arnés, me faziam volar por o escenario, então, eu me divertia muito. Essa foi minha incursão no teatro, atuando, porque antes, previo a isso, eu estava no teatro lírico cantando ao lado de Pedro Infante, depois da película, esse foi minha debut no teatro lírico, e depois disso, em México fiz uma obra que teve muito êxito naquela época, estou falando de hace 50 anos, com Lucy Gallardo, que dirigiu Rafael Van Kels, onde eram 26 mulheres, a obra Mujeres de Clare Boat Luz, éramos 26 e meia, porque também trabalhava eu, então, 26 mulheres e eu, e como estava chiquita, pois éramos 26 e meia. Mas continuou a tua carreira teatral? Pois mira, não como eu quisiera, porque a vezes a gente me dizia, ah, e você por que não faz mais televisão? E você por que não faz? e dizia, ai, pois agora que se compren sua estação, ou agora que se compren seu teatro, não deixem de chamar, porque não depende de um. Ojalá, me hubiera encantado, eu tenho muitas frustraciones teatrales, de que, pois não me oferecieron fazer outras coisas que me hubieran encantado fazer, mas, mas, aqui eu trabalho com o Sergio García, eu trabalho com o Rogelio Villarreal, eu trabalho com o Hernán Galindo, que fizemos o marasmo, e em várias obras e em comedias, precisamente agora estou em uma comedia que, o que mais me gusta dessa comedia é que estou compartilhando o escenario com o meu filho, e meu filho este ano está cumplindo 25 anos de carreira. Que barbaridade, teu filho que também é meu filho. Que também é teu filho, aclárales, porque é nosso filho. Porque, em uma obra de teatro, ele atuou, eu era a mamãe, ele era o filho, e desde então somos a mãe. E te quer muito, também. É muito adorável, Fernandito. Bom, eu lembro uma obra que te apresentaste no Teatro Máscaras. No Teatro Máscaras, que é desaparecido só quando me riu. Só quando me riu, sim, mas também fizemos uma coisa que se chamava como cama para três, ou triângulo quase decente também, com, Concho Alvarado e com Pablo Quiroga, que em paz descanse. E fizemos Só quando me riu. Uma obra que está basada na vida de Judy Garland. E é uma comedia deliciosa, porque é uma comedia muito fina, que tem um pouco de tudo, verdade? Aí era Raúl Morantes. Raúl Morantes, que em paz descanse, e estava, ui, Titina Ancida, que fazia um papel esplêndido de a melhor amiga de esta mulher, e a menina esta que é a minha filha, que não me lembro, me vai matar se está vendo o programa. Perdóname, filha minha teatral. Bueno, En el Marasmo é a obra de Hernán Galindo. Esta já é um pouco mais recente, sem ser de as últimas, porque ainda tem algumas entre elas. Acho que anoche escreviu uma também. É prolífico. E estabas com Héctor Botí em esta obra. Sim, que em paz descanse, companheiros lindíssimos, a verdade, que foi uma muito bonita experiência, e com Bortolusi, com o filho de Héctor, com Jorge, que por certo, um dia eu estava em um café com uma amiga, e ele chegou a me lembrar, e ele disse, mira, te vou apresentar, ele foi minha amante, e minha amiga se quedou assim como que, sim, em uma obra de teatro. Ai, pois aclara. Ai, se hubieras sido de veras, não o digo. Pois sim, de tonta. Maru, tens, desde logo, reconhecido um sentido do humor fantástico, com uma agilidade mental que coadyuva a que seas uma mulher assim, tão hermosa, tão alegre, mas, sem embargo, tem como todo ser humano, todos os problemas que tem qualquer ser humano, mas, mas, eu vou mudar. Estás por estrenar uma obra, em onde, quando, como se chama, quem diria. É a comedia onde te digo que estou compartilhando o escenario com meu filho, que, ao princípio, quando eu leia o guion, pois não, não me gostava muito e pensei em não fazerla, mas depois disse, bueno, quem me segura a mim que eu vou ter outra oportunidade de compartilhar o escenario com meu filho? Pois não temos nada seguro, a lo que eu salgo agora na tarde e me atropeio um carro, então, melhor, aproveitar esta oportunidade que me estão dando de poder compartilhar o escenario. E tenho que fazer realmente um reto de actuação, concentrar-me muito, não porque o papel seja difícil, mas para que quando entra meu filho não se me caiga a mama de mamá. Poder estar no papel e não verlo como mamá, porque a verdade é que me encanta. Me encanta, acho que o papel mais difícil que é representado em minha vida é o de mamá. E tu sabes de o que estou eu falando, o difícil que é ser mamá e depois diz-se um, não, já cresceram, já se acabaram os problemas, pois não, siguen os de os nietos, e sempre se segue preocupando por eles e segue sendo uma parte primordial na vida. E é o papel mais difícil que me tocado representar, porque aí sim não havia livreto nem havia diretor. Maru, vamos a ir a uma pausa e seguimos platicando. Vamos a pausa. Aplausos. 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 Pues vamos a continuar con la plática que este día nos ha enriquecido mucho y nos ha llenado de alegría con la señora María Eugenia Llamas. Toda una institución ya un ícono dentro del cine mexicano. Isso me suena como a dinosaurio. Mais ou menos. Quem te lo manda por haber empezado Mais ou menos, verá. Como y luego cuando me dicen después de eso oiga, pero que bien conservada está. Lo que pasa es que a los tres añitos y medio, que barbaridade. Yo acabo de cumplir 63 años y siempre los digo porque si no los digo de todas maneras me van a calcular más de los que tengo entonces mejor los digo la verdad. Yo nací en 1944 acabo de cumplir los 63 pero empecé o sea a los tres años tres años y medio ya estaba trabajando. Entonces ya debería de jubilarme, ¿no? No, para nada. Para dos, para muchísimo. Bueno, alguna de las otras áreas en las que yo pensé que tal vez no habías incursionado es en la docencia y me sorprende que sí lo has hecho. Sí, me encanta. He dado clases y bueno, también he formado grupos para narración oral escénica. Acabo de terminar uno hace unos meses en la facultad de psicología de la universidad. Trabajo en preparatorias en universidades con el espectáculo de cuentos y también eso les ayuda mucho a los muchachos jóvenes para perder el miedo a hablar en público, ¿no? Entonces, porque yo les digo puedes estar muy bien preparado en tu carrera pero a la hora que llegas a una entrevista de trabajo si te pones nervioso, si te sudan las manos y si bajas la mirada y no sabes ni qué contestar pues a lo mejor pierdes la oportunidad de ese trabajo. Entonces, prepararlos en esa área me gusta mucho, ¿no? Que tengan más confianza en sí mismos para hablar en público. Y di clases en una escuela por mucho tiempo con niños de educación especial donde a través del teatro y los títeres combinado con la terapia de juego y las psicólogas que estaban ahí pues se lograron muchos avances muy satisfactorios. Incursionado en muchas áreas como ves este... También estuviste relacionada con un teatro la... De revista. Ajá. Nueve años de mi vida imagínate nueve años de mi vida que junto con mi marido Rómulo Lozano tuvimos un teatro de revista el Teatro Forum donde cada semana se cambiaba toda la revista. Uy. Entonces un género que estaba ya dando sus patadas de ahogados estaba muriendo sino nosotros quisimos revivirlo y de alguna manera aguantamos nueve años un género que mucha gente veía por encima del hombro y al que yo le tengo un gran respeto porque además de que cumple una función social importante te da unas tablas que bueno no las adquiere uno con ninguna otra cosa. Es un público muy diferente al que... Total y absolutamente y la manera de preparar por ejemplo los sketch con tello de mantecón o con palillo que en paz descanse que era pues un maestro de la revista el señor llegaba y decía vamos a hacer tal sketch mira yo salgo y me dices y yo me contestas y te digo y eso era el viernes en la tarde y el viernes en la noche estabas haciéndolo entonces tienes que desarrollar una capacidad de respuesta en el escenario impresionante. pero te sirve mucho fue un fogueo que yo agradezco ahora. Maru otro de tus éxitos es el estar al frente de un programa de televisión. Bueno he estado al frente de varios programas de televisión desde niña en México tuve varios programas de televisión trabajé mucho tiempo en el Club Quintito y luego hice muchos programas de comedia el Estudio K programas que desaparecieron pero trabajé en variedades de medianoche en variedades de mediodía con el Loco Valdez he tenido la oportunidad y la enorme dicha de conocer a muchísima gente muy importante del medio y como robarles un poquito a todos de ese pues de ese don que tienen ¿no? entonces aquí tuve un programa durante pues casi dos años en el Canal 28 que se llamaba María Eugenia y donde lo que se pretendía o lo que yo pretendía era mostrarle a la gente de una manera muy accesible y muy entretenida y con poco protocolo y con poca seriedad que que el arte y la cultura no tiene por qué ser algo aburrido sino que puede ser muy divertido pero yo no sé por qué los programas por ejemplo con música clásica siempre los presentaba un señor con cara de que se había tragado una espada y esta noche vamos a escuchar a Shostakovich cuando puede ser gozoso y donde yo les recomiendo a los jóvenes si nada más oyes gruperos amplía tu horizonte y oye otra clase de música y a la gente que le gusta la música clásica puede gustarle el cha-cha-cha y puede gustarle la cumbia y puede gustarle los boleros y puede gustarle las rancheras entonces lo que haces es ampliar ese panorama para que la vida te sea más grata cuantos más intereses tengas en la vida pues más corta se te va a hacer ¿no? Bueno ¿tu temporada teatral ¿cuándo inicia? Mi temporada teatral inicia el próximo viernes 15 o 16 16 creo y esperemos estar bastante bastante tiempo en el Teatro Versalles pero también estoy montando un espectáculo ahora que está participando conmigo el maestro Rubén González Garza para celebrar mis 80 años estoy montando un espectáculo muy personal donde presentaré fotografías de niña contaré anécdotas de mis recuerdos con Pedro Infante de mis recuerdos con la chachita con Joaquín Cordero con pues con todos los que tuve oportunidad de trabajar de niña ¿no? Cabe aclarar nuevamente que son 60 de carrera artística sí pero yo quiero celebrar mis 80 para que me digan oiga que bien se ve para andar celebrando 80 años Maru nos has llenado de alegría pero que bárbara que vitalidad gracias querida es que soy espejo y me reflejo por favor tú sabes que te quiero mucho yo desde cuando quería venir pero no me habían hablado que bueno que ya me invitaron y te agradezco mucho todos los conceptos que has vertido la verdad yo creo que lo que uno va haciendo en la vida lo más importante creo yo no es las cosas que haces o las que has hecho sino lo que vas a hacer después ¿no? entonces todo lo que ya hice pues sí es importante pero ya lo hice ahorita ya la mira está en lo que voy a hacer en mi espectáculo este y quizá el próximo año en otro en otro proyecto ¿no? que muchos se me han este caído como tú sabes que a veces nos llaman para hacer alguna cosa estaba yo muy ilusionada con hacer la nina de la gaviota de Shekhov estuve ensayándola con el maestro Julián Guajardo y finalmente no se no se llevó a escena entonces esa es una pequeña frustración pero ya la canalizaré por otro lado la frustración gracias por la invitación no no te agradezco pero antes a ver ya que dices hay que hacer planes para lo próximo ¿qué es lo que te gusta? ¿qué puedes todavía estar en posibilidad de hacer porque todavía tienes energía de talento ¿qué te gustaría ahora este por dónde sería el camino que te gustaría seguir? pues no sé mira cuando yo descubrí lo de la narración oral para mí fue deslumbrante porque era otra forma de expresión diferente a todo lo que ya había hecho y ya había probado en muchos géneros ¿no? entonces eso me ha llenado por 20 años creo que todavía me puede llenar otros 20 más no sé por supuesto que me encantaría volver a hacer una buena película si no es una y al decirte una buena película y eso lo dije también en un programa que me hicieron en Televisa no estoy hablando de ser la protagonista no, eso ya sé que queda para las jovencitas de ahora no estoy hablando de que sea el personaje importante estoy hablando de que sea una película que le diga algo importante a la gente ¿no? me encantaría porque para mí sería cerrar un ciclo empezar mi carrera haciendo una película que le sigue diciendo cosas a la gente y que pasó a la historia y que es un clásico y terminar mi vida haciendo una buena película sería maravilloso si se da que bueno y si no pues ni modo seguir con salud poderme seguir comunicando viendo a los ojos de estos jóvenes que son las promesas de mañana seguir contando con la amistad de gentes tan queridas como tú y con la sonrisa de los niños y el respeto de algunas personas con eso me basta que barbaridad muchas gracias pues ya que regalo gracias que aplaudidores bueno pues muchas gracias por tu presencia es de veras increíble el que me hayas dado el tiempo este tiempo para con mucho cariño y con mucho gusto me los voy a llevar de público cuando vaya de gira porque así si no hay gente en el teatro si no va gente ya los llevo yo son muy aplaudidores ya están probados te deseo mucho éxito en tu próximo estreno igualmente a ti y una carrera sobre todas las cosas sabes que te quiero mucho y te lo reitero pública muchas gracias gracias que amable gracias gracias muy bien